São duas linhas de crédito, uma para microempreendedores individuais e outra para pessoas físicas. A forma de solicitar o empréstimo muda caso a caso. Pessoas físicas não precisam ir a uma agência, podem fazer o pedido diretamente pelo aplicativo Caixa Tem. E o presidente da Caixa está aqui com a gente numa videochamada. Pedro Guimarães, as pessoas interessadas em solicitar esse empréstimo, o primeiro passo é ter esse aplicativo atualizado. Exatamente, ter ele atualizado, depois disso realizar a entrada, a atualização cadastral. O que significa isso? Basta clicar no botãozinho de atualização cadastral, ter a sua RG ou a sua carteira de motorista em mãos. O valor emprestado varia entre 300 e mil reais. A taxa de juros é de 1,95% ao mês e o pagamento poderá ser feito em até 24 meses. Quem está com o nome sujo também vai poder pedir o crédito. Reforçando, tanto pessoas negativadas quanto não negativadas podem pedir, pessoas que recebem o auxílio também podem pedir, mas isso é um crédito. Os microempreendedores individuais interessados no empréstimo precisam ter conta na Caixa e mais de 12 meses de faturamento como MEI. O valor emprestado varia entre 1.500 e 3.000 reais. A taxa de juros é de 1,99% ao mês e o pagamento poderá ser feito em até 24 meses. Para os MEIs, você tem que ter tido no máximo 81 mil reais de faturamento até o calendário passado. Então não é qualquer MEI. Os microempreendedores devem procurar a agência da Caixa e levar comprovante de residência, documentos pessoais e da empresa. O presidente da Caixa fez um balanço dos primeiros dias de liberação dos pedidos de empréstimo. A procura foi muito grande. Temos até 10 dias para responder se foi aprovado e se for aprovado qual o valor ou se não foi aprovado por algum motivo.